Teu reino me chamou de céu Já não sou mais órfão, sou filho Crucificado fui com Cristo Não perdo mais pra mim, usa-me então Venha o Teu reino, venha a Tua vontade Brilha a Tua glória, rasga o céu Teu amor me molda, já não sou mais eu Clamamos reunidos, venha Teu governo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Teu reino me chamou de céu Já não sou mais órfão, sou filho Crucificado fui com Cristo Não vivo mais pra mim Não vivo mais pra mim Teu reino me chamou de céu Já não sou mais órfão, sou filho Crucificado fui com Cristo Não vivo mais pra mim, usa-me então Venha o Teu reino, venha a Tua vontade Brilha a Tua glória, brilha a Tua glória Brilha a Tua glória, rasga o céu Teu amor me molda, já não sou mais eu Clamamos reunidos, venha o Teu reino Venha o Teu reino, venha o Teu reino Teu amor me molda, já não sou mais eu Clamamos reunidos, venha o Teu reino Venha o Teu reino Teu fogo vem queimar, Teu povo sem vencer Nossos corações se brotarão